É isso aí galera, galera continuando aqui na frente, só a frente aqui já tá levando um bom tempo tá pessoal, então não preocupa não, mas agora a gente vai fazer o retoque final pra que essa parte da frente aqui fica pronta e a gente comece já mexer pra trás no capu. Tem muita coisa no capu pra ser feita, tá certo? Espero que vocês curtam esse vídeo, se você curtiu esse vídeo tem que fazer, Zé? Tem que ir embaixo, deixar o joinha no vídeo, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho de notificação e não esquece de deixar o like no vídeo pra ajudar o canal. Isso galera, pra dar o like mesmo tá, para um tempinho agora aí, já vai lá dar um likezinho e tal pra mostrar, porque tem 20 mil, 2 mil likes pessoal, se vocês não estão gostando do vídeo, vão lá dar um likezinho pra ajudar. E outra coisa que vocês não podem esquecer também é o mão na lata. E outra coisa que vocês não podem esquecer também. Bom pessoal, nesse vídeo que vocês vão ver agora, eu vou começar a dar um acabamento final nessa peça. Eu, a última parte a gente colocou essa peça pra mim saber se essa curva aqui pessoal, tava certinha. Não tava certinha, tanto que acabou dando uma amassadinha aqui. E agora, eu vou conferir, eu peguei a peça aqui, eu vou conferir pra ficar exato essa largura aqui pessoal, ó. A peça é isso, tá? Vou conferir essa largura aqui, pra ver se ela vai bater direitinho, tá? Pelo que vocês já vão ver aqui, a lata não tá certa, ó. Aqui tá mais alta do que de cá. Então agora eu vou pegar a medida daqui, vou riscar, fazer o corte e fazer novamente essa quininha aqui. É... O problema, tá vendo pessoal, ele não tava certo. Eu usei essa medida aqui, essa medida não tá certa, foi feito um remendo. Então, vamos corrigir isso. E aqui do lado de cá, a gente já tem que fazer a beiradinha tudo certinho aqui pessoal, já pra vir e soldar, na hora que essa peça, na hora que estiver pronta isso aqui, eu tenho que vir soldar essa peça. Essa peça aqui pessoal, vou mostrar pra vocês, eu também tenho que... Que é pra vocês terem uma noção, tá? Também tenho que arrumar, tá vendo? Ó, uma solda feia, tem podre aqui, ó. Do lado de cá, vou ter que pôr um remendinho aqui, corrigir esse pedaço. Aqui pessoal, tava o pino do capu, todo soldado aqui, é... Não sei se com solda elétrica, com o que eles soldaram aqui, que tava bem feio um caroço aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Tá? A gente vai corrigir isso. Limpar a peça por dentro. Ó, soldar. Só depois de feito isso, a gente vai proteger a parte interna aqui. Vou passar um loss prime aqui, não vou passar o preto fosco. Pessoal, preto fosco e o loss prime, até onde eu sei, é a mesma coisa. Só que o preto fosco tem um pigmento preto. E esse pigmento, pra gente dar ponto, pontear, ele atrapalha, dá aquele bijuzinho, tá? Na solda, faz aquele biquinho na solda, faz um porozinho. Então, vamos passar o loss prime ao invés do preto fosco nessa parte aqui, tá? No vídeo da Elba, vocês viram até que o Zé colocou uma fita ali, a Márcia perguntou pra ele. Foi colocada uma fita pra quê? Pra na hora que soldar, não contaminar com o preto. Mas a contaminação é pouca, tá, pessoal? Não é coisa... Mas a solda vai lá e faz um biquinho ali que o Paulão não gosta. O Paulão gosta de negócio redondinho, bonitinho, fica mais fácil pra gente desbastar. Então é isso, vamos parar de falar e vamos trabalhar, que tem bastante coisa pra fazer. Pessoal, eu vou medir aqui agora, tá? Essa parte aqui, ó, é esse pedacinho, pessoal, eu sei que é o original do carro, tá? Que é o original do caminhão. Esse pedaço. Como a gente foi colocando em cima pra tirar o molde, eu acabei pegando a medida dessa. Tem algum problema? Não tem, por quê? Porque eu já sabia que essa era maior, depois eu podia fazer ela aqui e cortar pra deixar na altura original aqui. É melhor você deixar sobrando do que faltando. Faltando, depois eu teria que fazer uma solda, encher... Sobrando, pessoal, eu faço a dobra aqui certinho agora e corto sem problema nenhum. Sempre procure deixar sobrando ao invés de faltando. Vamos saber qual que é a largura. Pessoal, ó, 3 centímetros. Eu vou deixar um pouquinho a mais aqui, a menos, né? Um pouquinho a menos por causa da grossura da caneta. Então, vai dar 2.7. Peraí. 2.7. Tá aqui a medida. A partir daqui, até lá, 2.7. Agora aqui eu venho de fácil. Deixa eu só confirmar aqui, por causa eu vi o negócio aqui e não gostei. Já vai, então, a gente vai deixar no 3 mesmo, ó. Por que você não gostou? É porque na hora que você coloca aqui, ele come, ó. Colocando na parte de cima, ó. Tá vendo? E essa curva, como é mais grossa, ela diminui o tamanho aqui, tá? Mas eu sei que tem 3 centímetros aqui. Fica mais fácil. Agora, pessoal, a gente vai marcar. Aonde a gente vai cortar aqui. Opa. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Um pouco. Isso. Bom, tá aí agora Esse é o excesso que a gente pode cortar Posso cortar e a partir daqui Eu faço A dobrinha aqui Ela tem uma dobrinha De 5 milímetros São 30 milímetros Com uma dobrinha de 5 milímetros Agora aqui eu posso vir e já cortar Vou usar a tesoura porque eu quero um corte Como ela é em ângulo aqui Eu posso E o disco é reto Poderia cortar com disquinho, tranquilo Mas eu quero usar a tesoura Porque o Paulão encanou de usar a tesoura Tá certo, pessoal? Simples assim, né? Simples E aí 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 Galera, muita gente me pergunta assim Paulão Paulão Por que que uma hora você usa a mig E por que que outra hora você usa a tigre? Você não decide nem que solda você usa Qual que você gosta E quer aprender a trabalhar pessoal Quando tá um pouquinho assim Tá vendo Essa distância entre uma chapa e a outra Isso se chama abertura de raiz Se aqui fosse uma chapa De dois milímetros a três milímetros Com a tigre Eu consigo encher com arame mais grosso Eu fecho isso daqui tranquilamente Sem nenhum problema Como é uma chapa 20 Pra mim fazer um enchimento aqui Pessoal É mais difícil É mais complicado Porque o arame tem um milímetro E eu tenho que ficar colocando a material aqui Eu vou esquentar mais a chapa Aí Eu venho com a mig Dou um ponto e acabou É só por isso Entendeu? A mig Eu consigo fechar Essas aberturas aqui fácil Você dá um pontinho Ela enche Só que Qual que é a diferença da mig A diferença da mig Pra tigre A maciez da solda A solda fica mais macia Pra você dar um acabamento E a tigre Fica melhor Fica um cordãozinho Fininho Macio Pra você tirar Você tira até com o disquinho flap Tranquilo Sem esquentar a chapa Já com a mig Eu não sei Tá pessoal Eu tô falando aqui Percepção Que eu vejo No meu dia a dia Tá A solda mig Deixa O ponto mais duro Um ponto mais duro Por isso que ela é Ideal Pra uma Pra uma área de Reforço Tá Longarina Esse tipo de coisa A mig É melhor Porque ela é mais dura Ela é mais Temperada Digamos assim Parece que o carbono Que tem no argônio Junto Que a gente vai soldar Parece que o carbono Já dá uma mexidinha ali Já dá uma Endurecida Na solda Só por isso Então Quando você vem Dar os pontos Na mig Uma chapa muito fina Pra você tirar Ela costuma empenar a chapa Já na tig Ela empena muito menos Tá Pra fazer uma costura Ela empena muito menos E Na hora de desbastar Pessoal É uma passadinha De De lixadeira E já saiu A O cordão De solda Tá Então Eu vou com a pedra Dou a comida No mais grosso Na solda É Tig Comida num pouquinho Mais grosso E depois com a lixa O disquinho de lixa Eu venho Passo E já Remove A solda Bonitinho Tá Aqui galera O pessoal perguntou Né Falou Paulão Chapa vim Passando Por dentro Aqui Onde eu passei Eu removi O coisa O cordão O pessoal Falou Paulão Chapa vim Passar muita Lixadeira Não que afina Realmente Tá Só que Aquilo ali A mais Acelera os vídeos Ela não fala pra vocês Que tá acelerado Ela devia colocar lá Né Não põe Ela olha pra mim E fala não Só que ficou parecendo Que eu passei Na velocidade normal O disco de lixa Pessoal Eu tava passando Essa é a velocidade Normal Eu tava passando Nessa velocidade Só pra tirar A caixinha Como ela acelerou O vídeo Ficou parecendo A velocidade normal Mas não é A maioria Das partes Que vocês veem Aí Eu papapá Batendo É que o vídeo Tá acelerado Tá pessoal Não é Pauleira Daquele jeito Não Vamos lá Devagar Porque senão Paulão é louco Paulão faz as coisas Sem olhar Sem perceber É que acelera o vídeo Parece a velocidade Normal Mas não é Tá um pouquinho Acelerado Senão o vídeo Pessoal Fica enorme Gigante Tá Então bora continuar Já falei demais Pessoal Vamos lá. 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 Vamos lá.